Para quem acompanha o nosso canal deve ter visto que recentemente eu montei alguns kits de mineração utilizando CPU Esses kits aqui não tem placa de vídeo porque a mineração com placa de vídeo, por enquanto, está com a rentabilidade muito baixa E o detalhe é que não adianta ser qualquer processador Se você montar um processador qualquer aí, pode ser que ele não renda muito Tem alguns modelos, como o do Xeon, por exemplo, que ele consome muita energia Então existem uns modelos de processador que são específicos, que você vai ter mais rentabilidade Eles são mais eficientes na mineração, eles gastam menos energia e fazem mais mega hash Ontem eu não resisti e coloquei esse kit Xeon aqui para poder minerar também Esse carinha daqui já não é tão eficiente como aqueles outros kits lá fora Vou mostrar para vocês quanto ele está consumindo aqui já já E eu já estou aqui com um outro processador, um Ryzen 9 3900 Eu só estou sem a placa-mãe dele porque foi tributada pelo Tachad e eu tive que devolver o produto Mas só falta a placa-mãe porque fonte eu já tenho, memória eu já tenho, SSD eu já tenho E um cooler parrudão aqui para colocar nesse novo kit que eu vou montar utilizando esse processador E aí como a rentabilidade está bem interessante, eu coloquei esse Xeon aqui para poder trabalhar também Aqueles outros kits de lá eles consomem na faixa de 130 watts Esse daqui apesar de estar com a placa de vídeo aqui, certamente apesar dela estar paradona Ela deve estar consumindo alguma coisa também Mas olha só, esse kit consome cerca de 200 watts O de lá é 130 Depois eu vou fazer um experimento tirando a placa de vídeo aqui E deixar ela sem placa de vídeo para ver se eu reduzo um pouquinho o consumo desse kit Vale destacar que essa máquina consome mais energia E faz menos MHz que esses processadores Ryzen aqui E vocês sabem quanto é que esses três kits aqui, mais aquele de lá estão rendendo na mineração Vale destacar que a gente tem que fazer a conta também de consumo de energia A conta não é só minerar sem pagar energia, tá? Claro que tem pessoas que tem esses benefícios, né? No meu caso aqui eu tenho um sistema fotovoltaico E aí o meu custo fica um pouquinho mais reduzido Eu falo reduzido porque sempre tem uma taxinha a mais para pagar, né? A conta não vem zerada não Antes que vocês perguntem, esse último aqui, ó Esse aqui é um processador Ryzen 3 Esse aqui não consegue minerar muita coisa não E atualmente ele não está minerando Ele está aqui trabalhando no meu Node Lightning Tem até outros conteúdos aqui no canal para quem quiser Pode dar uma pesquisada aí Que tem uns conteúdos bacanas explicando sobre o que é esse Node Lightning Vamos dar uma olhada lá no computador para eu explicar com mais detalhes Fala galera, beleza com vocês? Daniel Torres aqui mais uma vez Como vocês puderam ver aí esses kits de mineração com CPU Recentemente deu assim uma guinada na rentabilidade Porque a rentabilidade de mineração com CPU sempre foi assim um pouquinho Mas apareceu uma shitcoin aí Ou quer dizer, uma criptomoeda Que ela está fazendo uma rentabilidade bem interessante E sabe qual é o nome dessa shitcoin? Vou compartilhar aqui com vocês Para quem minera criptomoedas certamente conhece esse site aí O Mining Pool Stats Ele traz diversas informações das moedas que são mineráveis Nesse gráfico aqui do lado direito mostra a cotação da moeda E aqui embaixo mostra o gráfico da dificuldade Repare que nos últimos dias o gráfico da dificuldade dessa moedinha Ela tem subido pra caramba E isso é um sinal de que pode ser que a rentabilidade dela não perdure por muito tempo Esse é um detalhe porque quanto mais pessoas minerando uma moedinha O prêmio do bloco vai ter que ser dividido para mais mineradores E aí a rentabilidade acaba caindo Em contrapartida, se a cotação dessa criptomoeda sobe mais do que o gráfico da dificuldade Acaba compensando uma coisa pela outra Então você pode até ganhar menos moedas Mas quando você vender ela, você vai transformar em mais dólares Quanto é que está a cotação dessa shitcoin? Olha só, para vocês terem uma noção Ela está custando agora 42 dólares Pensa aí, uma shitcoin que vale 42 dólares 42 dólares é um valor danado Porque eu estou minerando ela já tem alguns dias E aqui embaixo aparece o gráfico das vendas que eu já fiz Porque vai caindo na carteira Eu não vou ficar rodando essa moedinha, né? E aí eu fui vendendo Então eu fiz a minha primeira venda A 21 Aí depois caiu um pouquinho Eu vendia 19 Depois subiu Vendia 26 Depois vendia 28 Vendia 31 Se eu tivesse segurado essa moeda e vendido agora tudo a 42 Ia ser A minha rentabilidade ia ser maior ainda, né? Então eu vou fazer inclusive a venda aqui Porque caiu aqui a rentabilidade de ontem Caiu aqui 9 dólares Vamos dar aqui um atualizar a página Para ver se não já caiu mais alguma coisinha Olha, a cotação caiu Foi para 8,98 Vamos voltar lá para o nosso gráfico 42,099 Eu vou botar aqui um valor de venda De 42,1 Vou botar um pouquinho acima do que a cotação está pedindo aqui, tá? Vai dar na faixa de 9 dólares, tá vendo? Vender Vamos botar aqui open orders A minha ordem está aqui aberta Vamos continuar aqui o nosso bate-papo E daqui a pouco a gente volta para ver se minha ordem foi executada E aí o que é que acontece? A galera está pensando em montar kit de CPU agora que essa moeda está valendo bastante A gente não sabe se essa rentabilidade vai se perdurar Às vezes acontece isso mesmo De uma moedinha que surge A rentabilidade dela fica interessante A galera dedica o poder para ela E aí como eu falei a dificuldade sobe E assim Se a pessoa não faz hold de shitcoin Fica difícil essa moeda ela valer mais Se todo mundo que minera como eu aqui já transforma em dólar A tendência é que essa cotação da moeda ela caia Não faz sentido ela ficar subindo se está todo mundo vendendo Todo mundo que recebe essa moedinha já transforma em USDT na hora Existem vários sites que fazem cálculos de rentabilidade de CPU O interessante é que tem bastantes processadores aqui Uma lista de Intel e uma lista da AMD é o Hashrate NO É interessante esse site aqui Os processadores que eu estou utilizando São 3, 3.900 Esse aqui está marcado 3.900X Ele tem um clock um pouquinho melhor do que aquele meu Que não tem o X Mas os Hashrates é bem parecido um com o outro Como referência Não tem problema você selecionar esse com o X Clicando aqui em calcular A gente vai ver que um processadorzinho desse cara Está rendendo na faixa de 2 dólares e 54 centavos Que dá mais ou menos uns 10 reais né Então se eu colocar aqui 3 kits Dá um calcular Ele vai dar na faixa aqui de 7 dólares e 61 centavos Só que eu tenho mais um kit ali Que é um Xeon que não está listado aqui Ele não aparece nesse cara daqui Mas eu posso tentar achar um processador aqui Que tem uma rentabilidade parecida com aquele Xeon dali Porque o Xeon ele está fazendo sabe quanto Eu tenho aqui o primeiro kit Ryzen que está fazendo 12.5 O segundo 12.3 E o terceiro 12.6 E o kit Xeon que tem muito mais núcleos Ele está fazendo apenas 7 E por que o kit Xeon ele só faz 7 E os Ryzen estão fazendo mais É porque para minerar essa moedinha Que ele usa o algoritmo RandomX Que é o mesmo algoritmo do Monero Ele precisa que o processador tenha muita memória cache L2 e L3 No caso os processadores Ryzen Eles possuem mais memória do que esses Xeon Esse Xeon ele tem muito mais núcleos Mas não tem tanta memória cache como o do outro Ryzen Então tem esses detalhes também Não basta ter muitos núcleos Não basta ter muito clock Não basta ter muita memória cache Tem que ser um conjunto disso tudo E tem que ser um processador que consuma menos energia Porque se você botar uma pala para poder fazer rodar de Uber No final do mês você vai ter que gastar mais dinheiro com combustível Do que você fez de rodada de trabalho de Uber Eu pesquisei algum aqui que tivesse um Hashrate parecido com esses Xeon Que dá na faixa de 7000 hashes Eu achei aqui um Intel 12700 Que é um de 12ª geração Ele faz na faixa aqui no RandomX Na faixa de 5200 Se eu seleciono um 12900 Aí já passa vai para 11000 Então seria um entre 12700 e 12900 Mas processadores Intel para mineração Eu não acho muito interessante Se você tiver aí algum sobrando E quiser colocar para poder aprender Para poder gerar assim uma scriptozinha Para você entender como é que funciona Cai na carteira Como é que faz para você converter uma cripto com a outra Aí beleza, tudo bem Mas não utilize o seu computador pessoal Porque você vai precisar instalar alguns softwares No seu computador, no Windows e tal Que às vezes esses mineradores Vêm com uns pacotes e uns malware embutidos ali Que a gente não sabe o que tem dentro Inclusive todos os antivírus Detectam os mineradores como se fossem vírus Eles detectam a maioria das vezes assim Mesmo que não tenha malware É porque é um software de mineração E aí pode ser que você, desavisado Está querendo instalar uma coisa que minera no seu computador Sem você saber Aí o antivírus te alerta e fala Ó, tem uma parada que minera aí no seu computador Você está sabendo e tal Mas de fato tem uns que vêm com alguns pacotes maliciosos dentro E é importante que você use um computador dedicado para isso Que não tenha só as senhas Que você não use para fazer operações Então nada de pegar o seu Windows aí Que você usa para fazer suas movimentações E instala minerador dele Use um computador separado Combinado? Bom, enquanto eu estou conversando com vocês aqui Olhando aqui no gráfico da corretora A Chegex Essa corretora é a que você vai conseguir fazer A troca dessa moedinha Essa Zephyr Por o SDT Ou qualquer outra moeda que você queira Para você Que você tenha mais confiança, né? Se você não tem uma conta na Chegex Eu vou deixar um link aqui na descrição Se você criar uma conta utilizando o nosso link Você não paga nada por isso E vai estar ajudando aqui o nosso canal Beleza, galera? Então como vocês podem ver A minha ordem acabou de ser executada Vamos olhar aqui na carteira E agora eu estou com um saldo de 39 dólares Quase 40 dólares 4 vezes 5 20 Cerca de 200 reais Já dá para sacar aqui Essa graninha se eu quisesse A pool que eu estou utilizando para minerar É a pool da Hero Miners E aqui você tem algumas informações Sobre o número de mineradores Repare que o número está aumentando A galera está se ligando Que essa moeda está pagando um pouquinho mais E está ligando aí seus CPUs Para poder minerar essa moedinha Mas a rentabilidade dela Como eu mostrei Por causa da cotação dela Tem subido Então tem compensado O número de mineradores entrando na rede E a rentabilidade dela Então está aqui a minha mineração O gráfico aqui não aumentou muito Depois que eu liguei ali O Zinho Porque tem poucas horas que eu liguei, né? Você vê que ele fez poucos shares aqui Em relação aos demais processadores Aqui esse aqui fez 14 mil 14, 14 mil Ele só fez 1.300 Então vai levar um tempinho aí Para poder esse gráfico aqui melhorar um pouquinho Acho que quando chegar a minha nova placa-mãe E olha, eu comprei na Kabum Ela já está sinalizando aqui Que o produto já está a caminho Cadê? Até me mandou aqui um rastreio É esse daqui, olha Seu produto já está a caminho Daqui a pouco chega E sabe qual foi a placa-mãe que eu comprei? Foi essa daqui, olha Eu vou inclusive deixar compartilhado com vocês Essa lista aqui de peças Caso vocês se interesse em querer montar aí Um kit de mineração com CPU Mas eu vou deixar algumas observações Antes de vocês comprarem, tá? Eu comprei Essa placa-mãe aqui Uma B450 Steel Legend O preço dela estava R$ 633 Pode ser que volte aí, né? Mas ela já subiu Quando eu fui colocar aqui no... Opa, caiu de novo Ela tinha subido para R$ 690 E alguma coisa Já caiu de volta para R$ 633 É uma placa muito boa E ela é uma placa que tem alguns detalhes Que eu queria chamar a atenção Se você for montar o seu kit Para você não comprar qualquer placa-mãe Certamente você vai achar uma B450 Mais barata do que essa Só que É importante que ele tenha Na minha opinião, tá? Aí vocês podem investir no que vocês quiserem Mas, na minha opinião Como você vai usar muito da placa-mãe E do processador Que ela possua dissipadores nos VRMs Nos dois lados aqui, ó Dois lados não é lado, né? Aqui na parte superior e na parte lateral Aqui, que são os dois lados que esquentam mais Se você tiver dissipadores no VRM Você vai diminuir a temperatura Dessas fases aí Dessas controladoras de tensão aí da placa-mãe Na questão do cooler Eu prefiro Esse cooler daqui Que é aquele que eu mostrei para vocês Ali na bancada Que é esse cooler Que ele sopra um ventão forte Para baixo Porque ele ajuda na refrigeração Da placa-mãe também Mas, esse cooler é difícil de achar Por isso que eu fiz duas colunas Eu fiz uma coluna Produtos da China E produtos do Brasil Se você comprar na China Vai demorar um pouquinho mais Tem aquele negócio da taxa do Do taxade E Talvez quando o produto chegar Você acabe Não estando Aproveitando mais Essa rentabilidade aí Que está dessa moedinha Agora Você comprando aqui no Brasil Você Os preços do taxade Já vão estar embutidos Então Você vai pagar um pouquinho mais caro Mas em compensação Os produtos vão chegar mais rápido E eu quero mostrar aqui Alguns detalhes De alguns produtos Que eu selecionei aqui Para poder facilitar a vida da galera Kit de mineração com CPU É diferente de placa de vídeo Placa de vídeo Você compra a placa A mineração acontece toda Em cima dela Não importa de memória Quanto você tem Não importa de placa-mãe Que você botou Não importa Muita coisa Que você vá utilizar Mas no caso da mineração Do CPU Ele tem alguns pontos Que é A placa-mãe Tem que ser uma placa-mãe boa Uma placa-mãe robusta Que tem um chipset legal Uma B No caso do uso De um Ryzen Uma B450 Uma B550 É melhor ainda Como eu falei A placa-mãe Ela precisa ter uns dissipadores Nos VRMs Para melhorar na sua refrigeração É importante que você tenha Dois pentes de memória Porque as placas-mães Quando ela trabalha em dual channel O processo de mineração Você ganha mais mega-hashes Então se você for comprar memória Ao invés de comprar um pente de 16 Compra dois pentes de 8 Que aí ele vai trabalhar em dual channel E vai trabalhar melhor E o processador Que é o cérebro de tudo Não adianta você comprar qualquer um Não vai funcionar assim tão bem Os melhores assim Na minha opinião São esses daqui Todos os meus Quer dizer Tirando o Zion Todos são esses Ryzen 9 3900 Quem aproveitou aquela época De comprar no AliExpress Antes do taxar Se deu bem Agora Se você for comprar no AliExpress Vai ser complicado No AliExpress Se você for olhar Ele custa na faixa de mil reais Com a taxa do taxado Vai para dois mil Agora Tem uma opção aqui Na Amazon Como vocês podem ver Esse produto aí Ele é um produto Que a princípio Já está aqui no Brasil Quando você vai comprar na Amazon E aparece aqui do lado direito Uma informação de produto importado Significa que o cara É um dropshipping O cara vai comprar na China E vai mandar entregar no seu endereço Mas nesse caso daqui Aparentemente Pelo prazo de entrega Que está curto O produto já está no Brasil Só que você vai pagar O mesmo preço Se você comprasse no AliExpress Então fica aí a sugestão Desse processador Como uma opção Uma outra opção Um pouco melhor Do que essa Seria pegar um Ryzen 9 5900 Ele é um pouco melhor Do que o Ryzen 9 3900 É uma geração mais recente Se você for investir Num processador Talvez valesse a pena Pagar 2.079 Pagar 2.128 Aí eu recomendaria Você pegar realmente Um Ryzen 9 5900 Existe um melhor Do que esse ainda Que é o 5950X Esse já é realmente Mais turbinado Só que o preço dele Já aumenta Mais do que 50% Vai pra 3.000 E vai quebrada lá Só que lembrando Apesar do preço dele Ser mais alto O hash rate dele Não é tão significativo assim Vamos dar uma conferida Olha só Aqui no hash rate NO Tá dizendo que Esse 5900 Tá fazendo na faixa No random X Cerca de 9.000 Eu acho que isso aqui Tá errado Tá O pessoal do hash rate Tem que dar uma atualizada Nessas informações Esse processador Ele faz um pouco mais Do que o que eu tenho E aí tem outra opção Por exemplo É o site do Rafatec Que recentemente Ele colocou aqui Uma calculadora de CPU Que vocês podem Confirmar lá também E repare que O Ryzen 9 5900X Que ele botou Faz na faixa Minerando essa moedinha Por exemplo Aqui ó 12 Kilo hash 12.8 Um pouquinho mais Do que o meu processador atual E o 5950 Faz quanto Rafatec Já faz 14 Então de 12 Pra 14 Só que Aumenta o preço Quase 50% Então vale a pena Você montar Um 5950 Pagando 3.000 Reais Pra minerar Na minha opinião Eu acho que não vale Mas se você Tá querendo montar Um kit Que quer aproveitar A ocasião Pra ganhar um dinheirinho E depois Esse aí já vai ser O seu kit gamer Né Ah Deni Eu já ia montar De qualquer jeito Eu queria montar Eu tava aqui Eu só queria um incentivo Pra eu poder gastar Um dinheiro Pra pegar um processador Desse top aí Aí meu amigo Você já pode pegar E depois que essa Rentabilidade da moeda Cair Você transforma A sua rig de mineração Aí De CPU E no seu A máquina De gamer Bota uma placa De vídeo turbinada E você vai jogar Seu joguinho aí Outros itens Que eu quero destacar Aqui ó Sempre pensando Na coluna Verdinha Na coluna Do lado direito São as memórias Então eu selecionei Duas opções De memórias Aqui As mais baratinhas DDR4 Lembrando É importante Que você pegue Sempre dual channel Então eu botei Aqui uma opção A 150 reais E tem outra Aqui a 140 reais A Fury Ou XPG Ou Fury Pô Não gasta dinheiro Comprando memória fuleira Não Compra pelo menos Uma boazinha Que você vai dar Uma utilização Para ela no futuro Pensando nessa Utilização no futuro Aí a gente já cai Na parte da fonte Esses kits Eles consomem Na faixa De 130 a 200 watts Então se você Botar uma fonte De 450 watts De marca boa Tá Não compra 450 Aquelas fontes Xing Ling não Tipo Pegar aqui uma gigabyte Pegar uma XPG Ela vai suprir de boa Porque você vai estar Usando menos do que 50% Da carga total Que a fonte Foi projetada Para aguentar Agora vale destacar O seguinte Fonte É um negócio Para a vida toda Se você comprar Uma fonte De qualidade Obviamente Se você comprar Uma fonte Muito boa No futuro Você vai fazer Upgrades Da sua máquina Gamer E a sua fonte Ela vai perdurar Se você comprar Uma fonte Fraquinha Dessa de 450 Por exemplo Se no futuro Você quiser botar Um kit gamer Botar aí Uma placa de vídeo Mais porradona Compatível Com esses processadores Top Que você está botando Essa fonte De 450 Já não vai aguentar Então tem uma opção Aqui embaixo Uma fonte De 850 Que olha só Como é que está Uma de 450 Está 250 reais E uma fonte De 850 Da XPG Está 560 reais Aí realmente Eu iria Na de 850 E uma opção Que se você for montar Dois kits de CPU É fazer similar Que eu fiz Aqui Eu peguei Um adaptador De placa mãe Não é bem Um adaptador De placa mãe É um cabo adaptador Para alimentação Da placa mãe Então ela entra Aqui Você pega da fonte E daqui Você consegue ligar Duas placas mães A sua fonte Ela tem que ter Dois cabos De CPU Também Eu acho Que essas De 450 E de 550 Só tem um cabo Mas normalmente Essas fontes Mais poderosas Como a da XPG 850 Tem que olhar Nas especificações Se ela tiver Dois cabos De CPU Você consegue alimentar Duas placas mães Simultaneamente Então vamos lá Vamos passar aqui Para o próximo item Eu vou deixar o link Dessa planilha Aqui na descrição Então se vocês puderem Comprar Utilizando o nosso link Daqui Você não paga Nada mais por isso E você ajuda Aqui o canal E assim Não importa Se você vai comprar Essa fonte Específica Ou não Basta você clicar No link Entrar no site Da Kabum Por exemplo Ah Deni Eu queria comprar Uma fonte Mas não queria Esse modelo Eu queria um outro Entra pelo link Abri o site Da Kabum Então pesquisa Pesquisa o que você quer Compra Que vai estar Me ajudando Do mesmo jeito Não precisa Ser essa fonte Especificamente Isso aqui é somente Uma sugestão Funciona Para Amazon Funciona Para Terabyte Funciona Para Kabum E fica aí A sugestão Para você Se você assiste Aqui o nosso canal Curte o nosso conteúdo É uma forma De você Ajudar a gente Sugestão De cooler Aí meu amigo Você tem que botar Um cooler Porradão Porque esse processador Vai estar rodando 24 horas O cooler Que eu gosto De utilizar É esse cooler Daqui Tá Ele é bem Porradão E o vento Dele é bem Fortão E como eu falei Ele sopra Ar Para baixo Que ajuda Na refrigeração Da placa mãe Então Mas esse cooler Daqui É mais difícil De você achar No Brasil A alternativa Que vai estar Aqui na planilha É ele aqui Do lado esquerdo Que você comprando No AliExpress Mas Se você não comprou Com antecedência Agora eu acho A alternativa De você comprar Esses dois daqui Que é esse Cooler da Sight Rapaz A Sight é uma marca Muito boa Na questão de refrigeração Custa na faixa De 350 reais E esse 390 reais E um Na mesma faixa De preço Um da Deep Cool Se você for Comprar esse daqui Ele também Ele custa mais baratinho Acho que é 250 Mas com a taxa Do amor O negócio Fica até mais caro Do que se você Comprar aqui no Brasil A placa mãe Ou 450 Ou B550 Para esses processadores A B550 Certamente é melhor Mas atentar Para aqueles pontos Que eu falei Dissipadores Em cima dos VRMs E que essa Placa mãe Ela tenha Pelo menos Muitas fases De alimentação Do processador O que são Essas fases Quando você pega Essa placa mãe Aqui Essa ASUS TUF B550 Eu tenho uma Dessa aqui Repare aqui Está vendo Essas bobinas Que aparece Olha só Quantas bobinas Tem Várias bobinas Tem umas placas Mães Mais simples Como por exemplo Essa A520 Que é uma placa Mãe de entrada Olha só Nem dissipador Nos VRMs Ela tem E ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 bobinas Já ASUS TUF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Então esse é um ponto Também A você Atentar Na hora de você Comprar uma Placa mãe Que você For ter o uso De fazer Overclock Ou utilizar Para mineração Se for uma Placa mãe Para uso Diário Ali Não precisa Muito Se atentar Essas coisas Você pode Comprar Placa mãe Mais baratinha Para você Contanto Que venha Com uma Garantia Numa Loja Confiável Que você Vai estar Feliz Da vida Beleza Então Eu comprei Aqui Essa Steel Legend Vai ser A única Placa mãe Diferente Aqui Do meu Conjunto Porque Todas As minhas São ASUS TUF Mas Vai ser Até Bom Para eu Poder Ver Como O procedimento De Overclock Ajuste Da BIOS Que ele Tem uma Carinha Diferente Das Que eu Estou Acostumado A mexer É um Aprendizado A mais Você Vai precisar De um SSD Para você Instalar O HiveOS Pode ser Um Pendrive Mas Eu Recomendo Que seja Um SSD Menos Problemas De Travamentos No Futuro Geralmente A galera Bota Uns Pendrive Fuleiro Que comprou Nessas Lojas Americanas E Aí Negócio Esquenta Trava Mas Um SSD Olha Eu até Prefiro Em relação A você Usar Um Disco NVMe Por exemplo Para mineração Eu estou falando Claro que isso aqui Fica muito mais bonitinho Com menos cabos Essas coisas Mas eu acho Muito mais prático Porque com o cabo SATA Utilizando esse adaptador Aqui por exemplo Eu plugo ele aqui Ligo o USB Em um outro PC Faço o flash Do HiveOS Nele Já boto o arquivo Config Dentro dele Tirei Ligo em uma rig Posso ligar em uma outra Se a outra placa mãe Que eu vou utilizar Não tiver disco NVMe Não tem problema Porque o SATA Vai funcionar do mesmo jeito Pode não ter NVMe Mas em conexão SATA Certamente vai ter Já o NVMe Tem essas questõezinhas E tal Agora Se você prefere Para deixar o negócio Mais bonitinho Mais organizado Também NVMe É uma opção Tá Mas é só questão de preferência E não podia deixar De faltar aqui também As famosas Pasta térmica Então vou deixar aqui Duas opções As Snow Dog E a TS Code São duas pastas Muito boas Aprovadas aí Pelo pessoal da Teclab Eles fizeram testes lá Eu utilizo as duas Tenho aqui Meu estoquezinho Dessas pastas térmicas São muito boas Mas ó Pasta térmica Não basta ser só boa Tem que saber Aplicar também Tá Tem a camadinha fina Esquentar A pasta térmica Colocar O dissipador Por cima Dar o aperto Fazendo cruz Apertando direitinho Tem bastante vídeo No canal aí Mostrando como é que faz Para você aplicar A pasta térmica De forma Correta Se você aplicou E o negócio ainda Continua quente Vamos refazer o procedimento Porque você deve ter errado Alguma coisa Beleza? Agora pensando seriamente Aqui Será que vale a pena Montar um kit de CPU Agora Que essa rentabilidade Dessa moedinha Ela começou a subir Gente Você montar um kit De CPU Ou de uma rig Qualquer Na hora que o negócio Começa a dar dinheiro Eu acho arriscado Porque eu não sei Eu não garanto Para vocês Que essa rentabilidade Vai durar por muito tempo Pode ser que sim Pode ser que não Existe um risco Então o que eu sugiro Para você É se você está Com o objetivo Realmente de montar Seu kit de mineração Com CPU Monte pelo menos um Como eu falo Monte uma mini rig Tá aqui escrito Olha lá Mini rig Tá vendo Monta seu negócio Testa Vê se funciona Se você se adaptou Com esse tipo de trabalho Porque mineração É um trabalho Você tem que montar Você tem que administrar Tem que tomar conta Verificar se está esquentando Se não está Se a rentabilidade caiu Aí você converte De uma moeda para outra Então tenha um trabalhinho aí E quanto mais máquina Você tiver Certamente mais trabalho Você vai ter Ah Vale destacar mais uma vez aqui Que eu vou deixar o link Dessa planilha Aqui na descrição E você comprando Utilizando o nosso link Você vai estar Ajudando o nosso canal E se você precisar De ajuda Para poder configurar A sua rig Considere se tornar Membro aqui do canal E entra no nosso grupo Do Discord Que por lá Fica de uma forma Mais fácil De eu conseguir Orientar você Da melhor maneira Caso você não queira Entrar como membro Só perguntar aqui no YouTube Que eu me esforço A responder a todo mundo Aqui no YouTube Beleza? Galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueçam De verificar a sua inscrição No canal Deixar aquele like E valeu Até a próxima Se você curtiu Esse conteúdo Não se esqueça De deixar um like Um comentário E se inscrever No canal Considere também Ser patrocinador Do canal A partir de R$ 1,99 Clicando no botão Seja membro Você terá acesso A nossa comunidade Fechada Além de impulsionar A visualização De nossos vídeos No YouTube Não se esqueça